Bom, vou mostrar para vocês como que faz para postar várias fotos retangulares no Instagram. Eu via que várias pessoas conseguiam postar, mas eu não conseguia, então eu fiz uma pesquisa e não encontrei como. Mas depois de algumas tentativas eu consegui descobrir como que faz isso no próprio Instagram. O resultado é esse aqui, que talvez vocês já tenham visto em vários outros Instagram. Mas a foto, você consegue postar várias fotos retangulares juntas. Antigamente eu só conseguia postar com elas ficando no formato quadrado. Se eu quisesse postar alguma foto retangular, eu tinha que postar ela sozinha. Bom, como é que faz? No momento de postar, quando você quer postar uma foto retangular, você clica no botãozinho aqui de expandir e ela fica retangular. Só que quando você coloca para selecionar outra foto, segurando em cima das fotos, ela perde o retangular. Então, qual que é a ideia? Você pega e seleciona a primeira foto que você quer tornar como tamanho padrão desse retangular. Então, essa, por exemplo, que é uma foto bem retangular. Clica para expandir, para não ficar no formato que você deseja. Depois de clicar no expandir, você clica no várias fotos. Clicou no várias fotos, ele tornou esse tamanho padrão. Então, depois de todas as fotos que você selecionar, ele vai colocar no tamanho padrão retangular. Aí você pode fazer os ajustes que você quer fazer em cada foto. Essas não preenchiam todas, mas você pode dar um zoom e preencher para ficar todas no tamanho padrão da primeira foto que você escolheu. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado aí. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Valeu!